1, 2, 3, 4... Pelas folhas verdejantes, o que que tá rolando? Pelas folhas verdejantes, o que que tá rolando? Pelas folhas verdejantes, o que que tá rolando? Xixi, xixi, xixi! Xixi, xixi, xixi! Xixi, 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 xixi! É meio desesperado assim mesmo, né? Coitada, não tá... Do grito? Xixi, xixi, xixi! Xixi, xixi! Xixi, xixi! Xixi, xixi, xixi! Pela pupunha do café da manhã, que liga e desliga é esse? Pela pupunha do café da manhã, que liga e desliga é esse? Pela pupunha do café da manhã, que liga e desliga é esse? Liga e desliga, filha. Pela pupunha do café da manhã, que liga e desliga é esse? Lava em água do chuveiro, uhul, vou lavar meu corpo inteiro, uhul, gota de chuva pra molhar, chuva, chuva! Para mim pinte o caboto da floresta protetor Mandei me vir para chuvar Para chuvar, você poderia muito fácil fazer uma casa na árvore E se ela tivesse uma varanda? Para chuvar, você poderia muito fácil fazer uma casa na árvore E se ela tivesse uma varanda? Foi minha mão que bateu Estou reclamando já aqui Eureka! O raio gigantizador deu certo Vai ser vitaminão para todo mundo Eureka! O raio vitamin... Diga Eureka! O raio gigantizador deu certo Vai ser vitaminão para todo mundo Ganhou uma... Minha irmã, irmã, irmã Para mim Nasceu do céu A floresta protetor Tem também o mais nasal, né? Prauna! Prauna! Mas e a pipa? Prauna! Mas e a pipa? Agora o... Isso é áudio, né? Isso é áudio, né? Vocês vão perder o áudio aqui pra ver se você vai perder o áudio, né? Abreia Carlinhos, muito grato por participar desse projeto incrível Tá ficando sensacional Com certeza que é o começo de uma longa jornada de Pachuário para mim Obrigado pela oportunidade Vamos nessa! Ideia, Carlinhos! A brincadeira virou realidade, viu? Tive aqui, excelente experiência Adorei! Parabéns pelo projeto Com fé em Deus, vai dar muito certo Parabéns mesmo! Sou o dublador oficial agora O Brasil, o melhor macaquinho que existe do mundo Obrigado aí, vamos fazer esse negócio de sucesso Que alegria participar desse projeto tão maravilhoso E agora eu virei a indiazinha Pachuário Quero mandar um beijo grande pra Brau, pra Andréa Mota Que me fizeram esse convite pra estar aqui participando desse projeto tão lindo e tão maravilhoso Beijo! Parabéns, tá lindo! Agora, com licença, que eu vou beber água Agora, com licença, que eu vou beber água É? É? É?